E sejam bem-vindos a mais um vídeo, essa noite maravilhosa de quarta-feira que deu uma vontade de trabalhar, sabe? Eu ia fazer um vídeo sobre o Socialism Sucks, porque eu preciso terminar esse livro, esse livro é muito curto, não é possível. E aí, no último episódio que a gente gravou de Socialism Sucks, eu me senti esgotado para finalizar a leitura do capítulo inteiro. Eu não lembro se eu tinha lido o capítulo inteiro, eu acho que eu li uma partezinha e depois eu rushei o capítulo inteiro. Vocês sabem que eu adoro falar, então eu comentei bastante no Socialism Sucks, depois eu fiz uns videozinhos off-topic, um videozinho reclamando de coach, etc. E hoje eu ia ler o Socialism Sucks, mas eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vocês estão vendo aqui que o fundo está um pouco diferente, né? Eu coloquei aquele fundo que a gente já usava nas lives, né? De uma reconstituição digital da Biblioteca de Alexandria, olha que legal. Se vocês olharem aqui nessas colunas aqui, onde ficam os livros, os livros eram em pergaminhos na época. Claro, tudo isso daqui é digital, tudo isso daqui é um videogame, isso não são pessoas reais. Até porque a Biblioteca de Alexandria é original, da maneira que vocês estão vendo aqui, ela foi queimada e pouco se recuperou dos materiais. Na verdade, muitas obras importantes foram recuperadas da Antiguidade, mas também teve muita coisa que foi perdida, tá? Principalmente os escritos internos do Aristóteles, por exemplo, que já não tinham tanto importância... Externos, perdão. Do Aristóteles que já não tinham mais tanta importância quanto os internos, os exotéricos. Mas, enfim, é só uma curiosidade aqui para vocês verem. A Biblioteca de Alexandria ainda existe hoje, né? No Egito. E ela é a Biblioteca da Universidade de Alexandria, tá? Então, ela ainda existe... Não é que ela ainda existe, mas meio que, né? Tem uma neobiblioteca de Alexandria, mas ela está longe de ter toda a beleza arquitetônica da Antiga, porque ela é meio arquitetura moderna e todas as merdas que vêm junto. Mas, enfim, hoje eu vou pegar aqui um texto que, segundo o cálculo do Medium, leva seis minutos para ser lido. Um texto meu, né? Voltando aí a gravar algumas leitoras de textos que eu escrevi. Que é o fundamento da oferta e demanda. Esse texto, ele não vai ficar na playlist de leituras de texto, tá? Vai ficar na playlist de microeconomia como uma aula complementar. Porque já teve gente lá no Discord que me falou que isso daqui complementava o entendimento um pouco das aulas de microeconomia, principalmente na questão da teoria de valor em relação ao fundamento da oferta e da demanda, tá? Eu já estava um tempo... Vou fazer uma introdução um pouco longa, vocês me perdoem, né? Mas eu preciso introduzir qual é o motivo que originou a escrita desse texto. Eu já estava um tempo um pouco incomodado, com muitas pessoas falando, principalmente gente que defende teoria do valor objetivo, né? Explicando as variações de preço em termos de oferta e demanda, como um deus ex-machina, sem realmente compreender os fundamentos disso. Não estou falando que os autores originais se restringiram exatamente a uma salvação fácil pela lei da oferta e da demanda, mas que as pessoas, comumente no debate, pouco entendem desses fundamentos e usam de maneira indiscriminada, certo? E aí, nesse texto, eu basicamente busco fazer uma fundamentação da lei da oferta e da demanda com base na teoria do valor. Eu acho que sem ter um arcabouço visual, devido ao texto ser extremamente abstrato, fica um pouco mais difícil de explicar. Talvez eu veja até aí, se eu não esquecer, se vocês me cobrarem, se tivermos demanda, fazer uns powerpoints com isso. Mas, de maneira geral, acredito que vocês vão ter uma visão mais concreta do que eu vou falar, através do curso de microeconomia, que a gente organiza e esquematiza tudo corretamente, certo? Então, dados dos devidos avisos, vamos lá. Inclusive, eu acho que eu vou até usar essa imagem aqui, que eu peguei da internet na cara dura e coloquei no texto, para colocar de thumb no vídeo. Mas, vamos lá. Fundamento da oferta e da demanda. Na opinião leiga, comumente se visa explicar as oscilações de preço com base na tão falada lei da oferta e da demanda, ou oferta e da procura, que é um termo alternativo para demanda que não me agrada tanto. Mas o que dita essa lei? Por que e como essas forças alteram os preços dos produtos no mercado? O que são preços? Afinal, dificilmente encontramos esse tipo de questionamento por parte dos especialistas, que, na melhor das hipóteses, tiveram um semestre de introdução à economia na faculdade. Então, aqui eu dei uma fartada, a gente que palpita de economia, sem ser da área, mas também tem pouco estudo nesse assunto. Não sendo um pouco academicista, mas tem muita gente que tem uma pretensão muito grande sobre matérias que eles têm pouco ou nenhum estudo. Ora, para sabermos do que estamos falando, devemos ser capazes de definir o objeto de nosso inquérito. Primeira coisa, definir, dar definições. Definições falhas levam a conceitos falhos ou ambíguos, e interpretações ainda mais falhas e esdrúxulas de estudo quantitativo e estatísticos. Ou seja, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma regressão econométrica, as variáveis que a gente define não estão só com base na nossa definição matemática, mas na nossa definição conceitual, até mesmo no próprio ato de pesquisa. Ou seja, se você pega uma correlação completamente esdrúxula, com uma variável que não foi bem definida, você está tentando provar o seu ponto de maneira que você não só não sabe do que está falando, mas não sabe do que a própria estatística está falando, certo? Então, se a gente não balizar bem a questão dos significados, a gente entra numa desonestidade, numa imprecisão daquilo que a gente está discutindo. Isso daí é uma coisa que está desde a filosofia clássica. Você pode falar, ah, não, filosofia não se mistura com ciência, mas muitas vezes é difícil você falar as coisas categoricamente e estar certo, exatamente porque você está falando de uma coisa que você nem sequer tem bem definido na sua mente. Como você pode dizer, por exemplo, que a ciência sabe determinar quando há vida ou consciência no ser humano, a partir de que momento o ser humano desenvolve a consciência durante a gestação. Então, você tem que definir, por exemplo, o que é consciência e se isso é, em primeiro lugar, observável, o que não é o caso, sabe? Então, esse é um tipo de questão em relação ao significado, além de várias outras coisas que estão em voga no debate público, certo? Então, é importante a gente dar boas definições para os termos e conceitos, principalmente um termo aí tão usado para criticar a economia de mercado chamado capitalismo, um conceito do qual eu sou muito crítico porque ele é ambíguo, ele não é unívoco e ele remete tanto a livre mercado quanto a intervencionismo como duas etapas da mesma coisa, quando na realidade não é, tá? Na realidade, o intervencionismo é uma economia mista, ela é resultado de N fracassos de intervenções anteriores que geraram demanda social por mais intervenções. Mas, enfim, continuando. Portanto, iniciaremos compreendendo a noção de escassez. Segundo Menkel, 2017, na Introdução à Economia, a escassez nada mais é, se não a natureza limitada dos recursos da sociedade, de modo que, continua a citação, não se pode produzir todos os bens e serviços que as pessoas desejam ter. Acaba a citação. Apenas nessa simples definição encontramos mais conceitos que carecem de definição e que, indiretamente, dependem, para serem categorizados como bem, do mesmo fator que determina que são escassos. Vou explicar. A escassez é a insuficiência dos meios, no meio dos recursos, tanto materiais quanto imateriais, porque existem recursos imateriais que também são limitados, principalmente no... Eu ia dar um exemplo computacional, mas agora eu esqueci qual exemplo que eu ia citar. É porque toda a ação vai envolver, pelo menos, o meio escasso do seu próprio corpo. Então, você vai ter uma... mútua exclusão entre a ação efetiva e as alternativas dela, tudo o que poderia ter sido naquele determinado período de tempo que você age, certo? Então, é a insuficiência dos meios para a consecução da totalidade dos fins. Ou seja, você não consegue, com os meios que você tem, atingir todos os seus objetivos, super todas as necessidades e todos os seus desejos e de todas as pessoas também, porque esses meios são fisicamente limitados. E à medida que eles transformam as transformações alternativas, por exemplo, a farinha de trigo, que pode ser utilizada para fazer um pão ou fazer um bolo, à medida que você faz um pão, você não pode fazer um bolo. Então, o bolo é o custo de oportunidade daquela transformação. Seria um tipo de transformação alternativa daquele recurso. Entende? Então, é essa noção de exclusão mútua entre as possibilidades potencialmente infinitas que torna os bens escassos. Eles só são escassos face à multiplicidade de objetivos. E esses objetivos, eles são determinados pelas pessoas, não são algo intrínseco ao bem, mas é uma utilidade extrínseca, uma coisa que é atribuída pelas pessoas, certo? Então, é a insuficiência dos meios para a consecução da totalidade de fins que os seres humanos almejam. Os meios são os recursos que possuem um nexo causal, ou seja, uma relação de causa e consequência, que atende necessidades e desejos humanos. E aqui tem uma referência de um texto de notas de utilidade marginal que eu faço algumas críticas à teoria ricardiana e marxiana de valor-trabalho ao fazer uma contraposição com a utilidade marginal. Isto é, os permitem atingir seus fins, seus objetivos. Essa é uma relação antinômica entre a realidade... Antinômica de oposição, tá? Entre a realidade objetiva limitante, ou seja, os recursos serem fisicamente limitados e os objetivos definidos pelo intelecto e pela avaliação subjetiva. Então, é uma contraposição entre a realidade subjacente e a subjetividade, certo? Então, você tem um conflito na disponibilidade de recursos para com os objetivos e usos potencialmente limitados desses recursos, tá certo? Então, um meio, isto é, um recurso qualquer empregado na consecução de um fim, torna-se um bem econômico à medida em que um ser humano reconhece a existência desse nexo causal, ou seja, de que esse bem é útil para atender o seu fim, para atingir o seu objetivo. E, além disso, a limitação da disposição desse mesmo recurso passa a multiplicidade de usos diretos ou indiretos, inclui-se aqui a multiplicidade de transformações, como eu dei um exemplo da farinha... A farinha de trigo é o melhor exemplo, pelas quais uma matéria-prima pode passar, que elimina todas as demais alternativas. O valor econômico de um bem nada mais é que a importância atribuída ao nexo causal com base na expectativa de satisfação que se espera obter ao atingir o objetivo. Então, aqui eu já condensei muita informação, então, a gente vai mastigar o valor econômico, ou seja, o valor que você atribui a um bem escasso, nada mais é que a importância atribuída a essa utilidade. Então, o valor econômico e a utilidade, eles estão quase em uma relação de identidade, mas, na realidade, é a importância subjetiva que você atribui ao meio que é derivado do fim, que ele ajuda você a... ajudando a consecução, né? Não sei se tem um verbo para consecução, depois eu vou pesquisar. Tá? Então, com base na expectativa de satisfação. E aqui, por que eu falei que condensei muita informação? Essa questão da expectativa é uma questão de incerteza. A ação humana, ela está imersa numa incerteza genuína. Não só porque a ação em sociedade, várias pessoas estão aprendendo ao mesmo tempo e estão envolvendo seu conhecimento e transmitindo esse conhecimento, que torna os processos complexos. E devido a essa complexidade, você tem uma incerteza genuína, porque, por um lado, não é um evento totalmente aleatório, porque as pessoas estão ordenando as suas... as suas preferências entre si. E, por outro lado, você não tem como determinar o resultado, porque existem padrões que se repetem, mas nunca da mesma exata maneira. Tanto que eu estava falando da questão do Hayek no Theory of Complex Phenomenon, de que o... a ciência econômica, ela pode fazer previsões de repetição de padrões e de causas seteres páribus, mas nunca pode fazer com uma precisão quantitativa, tá? Em um intervalinho dentro de valores observados que você pode ver. Então, por isso que, frequentemente, os modelos, eles são... erram muito, mais do que é certo, tá? Os modelos econométricos. Então, essa questão da expectativa, ela já pressupõe esta incerteza genuína, tá? Mas também, até mesmo, porque o... as suas estimativas acerca da utilidade dos recursos pode estar errada, né? Então, por conta disso, você também pode se frustrar e a sua expectativa de recursos, no caso de uma economia de mercado, para adquirir os meios para a sua ação, também podem estar equivocadas. E aí, você não consegue alcançar esse objetivo, né? Ou até mesmo, realmente, se existe um meio disponível para tal que já esteja sendo ofertado no mercado, tá? Então, por isso que é a expectativa, por isso que é a incerteza genuína. Depois eu vou... Se eu puder, eu vou pegar lá também o projeto de TCC do Tuca, que ele faz uma bela exposição e organização do estudo de... do fenômeno econômico, como um fenômeno complexo, como a ordem de mercado surge, certo? Então, a gente vai tratar isso com mais detalhes, tá? Porque eu acho muito interessante isso daí. Então, por isso que condensou muita informação. Esta expectativa é formada pelo conjunto de experiências do agente, aí já está o economia e conhecimento do Hayek, pelo conhecimento disponível ao agente, ou seja, o... mais do mesmo, né? O quanto esse agente criou de conhecimento tácito, através desse conhecimento, e pelas crenças do agente, claro, porque a ação pode estar enviesada, como já diria a boa e velha economia comportamental. É importante notar que, devido à escassez se referir à insuficiência, relativa à multiplicidade dos objetivos humanos, ou seja, a insuficiência do recurso tem relação à multiplicidade dos objetivos, certo? Esses objetivos são pressupostos, ou seja, precisa primeiro ter o objetivo, primeiro tem que ter os fins, né, do sujeito, né, os fins subjetivos, né? O objetivo aqui eu tô falando de meta, tá? De finalidade, tá? Então, por isso que eu falo fins subjetivos, né, pra não causar esse tipo de confusão. Então, eles são pressupostos, eles já têm que ser pré-existentes, tá? Portanto, a utilidade do meio, que é esse nexo causal, né, a utilidade entre o uso do bem e a consecução do fim, é, por definição, uma condição necessária para que esse seja escasso, ou seja, ele só vai ser escasso se ele for atribuído, se ele lhe for atribuído um nexo causal entre o seu emprego e a consecução desses fins. E aí, ele já é, ele já vai ser insuficiente, né, ele tem que ser, o emprego dele tem que ser mutuamente exclusivo, e aí você tem a escassez. Então, ele necessariamente deve pressupor a utilidade para que ele seja escasso, tá? Aí, ó, aqui eu abri um parênteses, né, mas não suficiente, pois deve haver a limitação do emprego do referido recurso para que o valor seja econômico, né? Por outro lado, quanto maior a disponibilidade do referido bem, menos intensiva é a necessidade para os seus serviços, visto que unidades prévias do bem percebido como homogêneo suprem a referida necessidade ou desejo em um determinado intervalo de tempo. Então, você tem um intervalo de tempo T e aí você está morrendo de sede, você toma o primeiro copo d'água, aquele primeiro copo d'água é muito útil porque a sua necessidade está muito latente. Mas aí, nos copos d'água subsequentes vai chegar no ponto em que cada copo de água adicional ele vai, devido aos copos prévios já terem suprido a necessidade mais latente, essa necessidade fica menos latente nesse determinado período de tempo. E isso pode mudar, tá? Com bens duráveis, bens de consumo duráveis, é mais comum que por um período de tempo mais longo esses bens prestem mais serviços que as unidades adicionais acabam tendo uma utilidade decrescente, né? Mas claro que eles também podem ser, assim como bens de capital, eles podem ter uma depreciação física, né? Mas de qualquer modo esses bens a gente considera dentro de um período de tempo porque num período de tempo posterior, né? Já passado muito tempo do consumo desse bem, a próxima unidade vai ser como a primeira unidade porque a necessidade novamente está mais latente, principalmente em relação a necessidades fisiológicas como alimentação. isso depende de uma pressuposição de percepção de homogeneidade, ou seja, você tem que perceber que a gente está tratando de um estoque de um mesmo bem, seja fisicamente idêntico ou em relação à satisfação que ele proporciona com o seu uso, tá? Então, percepção, porque isso daqui depende do consumidor. Então, é a mesma coisa que você pegar um cara que para ele Pepsi e Coca tanto faz, sendo que elas são diferentes diferentes no gosto, né? Mas ele percebe as duas como iguais, então, ele tem uma Coca que ele paga 10 reais numa Coca de 2 litros e paga 8 reais numa Pepsi, né? Se ele for um agente maximizador neoclássico, ele vai comprar a Pepsi porque ele percebe como a mesma coisa, um refrigerante de cola, tá bom? Ou ele compra o Dolly, né? Se ele for muito retardado, né? Porque o nosso Dolly Cola é horrível, cara. Enfim, ele pega, ele vai pegar o mais barato, né? Porque ele vai despender menos recursos para consumir o bem que ele percebe como homogêneo, tá? Então, entre as unidades do bem, na percepção de homogeneidade entre as unidades do bem por parte do agente que as emprega. Essa diminuição da utilidade, consequentemente, do valor, importância, né? Atribuída ao meio escasso, ao bem, é denominada da lei de utilidade marginal decrescente, pois a cada unidade adicional do bem menos urgente são os seus serviços. Desse modo, a escassez incorpora a noção de utilidade por si própria de modo inseparável. Entendeu? E outra coisa aqui que é bom notar, tá? No caso de gente que é viciada em droga, né? A unidade, ela, obviamente, não vai ter o mesmo efeito porque o seu corpo gera resistência à substância, né? E aí é como se tivessem vários shifts de utilidade, né? Porque conforme você fica dependente, tem abstinência e tudo mais, você precisa de uma quantidade cada vez maior, então você precisa cada vez mais consumir quantidades maiores ou de drogas ainda mais fortes para quebrar a questão da resistência, tá? Isso daqui é interessante, eu só fiz esse ponto em relação à droga porque o Jonathan Gruber faz no MIT e eu queria deixar isso claro. A lei da oferta e da demanda é porque é uma lei só, tá? Tá concordando com lei, então o verbo ser aqui ele tá sendo, ele tá concordando com este grande sujeito aqui da frase. A lei da oferta e da demanda, tá? Isso daqui é uma coisa só. É a manifestação intersubjetiva na forma de negociações mercadológicas da lei da utilidade marginal decrescente. Se vocês pegarem o curso de micro, eu acho que ele tem algum vídeo em que eu uso o vídeo do, não sei se é de micro ou se é de escola austríaca, eu vou tentar achar isso daí, que eu falo do, que eu mostro uma animaçãozinha muito legal de simulação de oferta e demanda usando Python e um software de animação lá. Ele explica isso de uma maneira gráfica e aí fica melhor se vocês não conseguirem acompanhar aqui o raciocínio em termos puramente abstratos, linguísticos, você percebe aquilo lá de uma maneira visual muito interessante, mas vocês vão ver como aqui, eu vou explicar. Todavia, antes de prosseguirmos, devemos dar um passo atrás, começar uma digressão e compreender o conceito de custo e a avaliação comparativa de custos e benefícios marginais. E aí, as aulas de micro e o videozinho também ajudam muito na explicação. Toda ação humana visa a reduzir um estado de desconforto, de modo que o emprego do bem e a consecução do fim leve a tal redução. Aqui eu estou usando um termo misesiano, basicamente é o seguinte, ao invés daquela ideia do Jeremy Bentham, que você busca o prazer e fugir da dor, aquele hedonismo do Jeremy Bentham, o Mises coloca em termos de satisfação, porque a satisfação ela não está nos termos de dor e prazer, nem o prazer no sentido latum, ele está falando no seguinte, a satisfação é a maneira que você avalia o estado de coisas ao seu redor. Então, mesmo que a dor, por exemplo, pra você, você sentir dor pra passar por uma provação ou porque o ser humano sente que ele precisa de sofrimento pra vida dele fazer esse sentido, até mesmo pra suas conquistas fazerem sentido, você deve ter um esforço e trabalho, você deve sentir a dor, você sempre age visando um estado de coisas que do seu ponto de vista vai ser mais satisfatório. Satisfação aqui não é no sentido de prazer, mas no sentido que você julga melhor o estado de coisas. É aquela ideia até mesmo dos gregos de que você visa o bem, mesmo que o bem aqui seja um bem que lhe é próprio, um bem subjetivo e não o sumo bem, seriam os bens menores que ele persegue, mas ele visa sempre reduzir a insatisfação, o desconforto que ele tem em relação ao estado de coisas que o cerca. De modo que o emprego do bem vai fazer uma alteração na realidade e essa alteração por menor que seja ela vai proporcionar uma melhoria na avaliação da pessoa em relação à vida dela, em relação à realidade que a cerca. De modo que o emprego do bem e a consecução do fim leve a tal redução. Por outro lado, em toda e qualquer decisão deve-se preterir o contrário de preferir, ou seja, aquilo que você não prefere, aquilo que você deixa de lado, abrir mão de todas as possibilidades alternativas de fins objetivos, os objetivos, as metas, os quais poderiam ser alcançados com os alternativos do bem. Certo? Então, todas aquelas outras coisas, aqueles outros serviços que aquele bem podia te prestar, não vão ser prestados, porque naquele exato momento você está empregando ele para o seu objetivo mais valorizado que você pensa naquele momento, que ele vem à mente naquele momento. A importância atribuída à alternativa mais valorada que se abre mão, ou seja, mais valorada que se abre mão, então não é a escolhida, mas é o segundo lugar, certo? E, portanto, a segunda alternativa mais valorada, o segundo lugar, é denominada de custo de oportunidade. Todo custo, lembrando, a importância, ou seja, o valor econômico subjetivo da alternativa que se abre mão. Por isso, todo custo é um custo de oportunidade, pois até mesmo o pagamento de um bem para obtenção de outro, leia, pode ser até mesmo uma quantidade de moeda, então eu pago 10 reais para comprar um livro em promoção na Amazon, por exemplo. A segunda coisa que eu mais valoro desses 10 reais seria o meu custo de oportunidade, ou até mesmo os próprios 10 reais, aquele poder de compra daquele determinado momento, é sacrificado para que eu possa obter aquele outro recurso, aquele outro meio. Então, é um sacrifício da satisfação que o bem preterido poderia oferecer com o seu uso. Certo? No caso, o poder de compra, a segunda coisa mais valorada que eu poderia comprar, ou várias outras coisas. O custo é o valor de algo que se abre mão para obter algo que se valore mais. tá certo? Então, é aquilo que você sacrifica, o valor daquilo que você sacrifica, de modo que haja expectativa de maior satisfação com aquilo que se prefere e aquilo que se pretere. Então, você troca, por exemplo, seja uma troca interpessoal, certo? Ou um sacrifício empregado em uma ação de um bem que você sabe que vai ser consumido, ou para gerar um bem novo, por exemplo, no caso da farinha de trigo para fazer o pão, você sacrifica a farinha transformando ela no pão para obter o pão, ou, por exemplo, um bem de capital que você vai estar desgastando ele para produzir alguma coisa que você dá mais valor, certo? Então, você sempre tem uma expectativa de que você vai ficar melhor com o que você vai ter em mãos depois daquela ação do que antes, certo? Necessariamente, porque senão não faz sentido você agir para obter menos satisfação, para chegar de uma maneira que você se enxergue pior. Você pode errar, mas você não erra querendo errar, né? Obviamente. De modo que a expectativa toda a gente com maior ou menor precisão avalia em termos de quantidades relativas, ou seja, quantidades de um bem em relação ao outro, as relações de custo e benefício, né? Então, você vai avaliar a relação de custo e benefício, você não vai avaliar fazendo uma derivada e igualando a zero, mas você vai avaliar em termos de uma avaliação rápida, às vezes, nem muito ponderada, alguns ponderam, mas outros menos, né? Mas, de maneira geral, você sempre avalia em relação a custos e benefícios, né? De modo que, para você agir, você tem que julgar o benefício melhor que o custo. Por isso que são marginais, tá? Então, você avalia em termos incrementais, né? O quanto eu tenho que abrir mão disso para obter tanto disso, né? Então, é sempre em termos na margem, né? Então, você sempre avalia, principalmente quando você tem custos monetários, em termos marginais, em termos de unidades adicionais, em termos de, ou de quantidades relativas, né? de um em relação ao outro, mas sempre na margem, tá? Desse modo, compradores e vendedores estão essencialmente ofertando seus custos, ou seja, aquilo que elas ofertam, aquilo que elas vão pagar, algo de valor que elas vão pagar, e demandando seus benefícios, claro, né? Porque aquilo que elas vão receber é o que vai beneficiar elas no julgamento delas. Negociando entre o que estão dispostos a sacrificar, ou seja, né? O quanto ele está disposto a pagar por aquilo que ele vai receber e o que esperam receber em troca, né? Então você espera receber um mínimo para pagar no máximo aquela quantidade de x1 para obter um mínimo de x2, né? E aí, o que você quer receber em termos do que você demanda, o que você quer receber, pode ponderar ao infinito, enquanto, né? O que você está disposto a pagar, se você pudesse, você não pagaria nada, né? E do outro lado é a mesma coisa. Então você tem interesses conflitantes. E aí que entra a questão da descoordenação, porque as pessoas têm interesses conflitantes. Você quer tudo, mas quer dar o mínimo possível em termos de custo, né? Então as pessoas têm que chegar a um acordo e é aí que as negociações do mercado entram em voga. No lado da demanda, a demanda quer consumir o máximo possível pagando o menos possível, de modo que quanto mais ela tiver que pagar menos, ela vai consumir. E quanto menos ela tiver que pagar, mais ela vai consumir, exatamente por causa disso. E em termos da oferta também. Ela vai querer ganhar o máximo de receita média possível, o máximo de preço que ela puder cobrar para ofertar o mínimo possível. Então ela só vai ofertar mais, só vai estar disposta a ofertar mais para você, para aumentar a base de receita dela, se ela receber um preço maior por isso. ao passo que se ela receber um preço baixo, ela não vai querer ofertar tanto, porque ela não vai estar recebendo uma receita tão grande como isso. Claro que as elasticidades também têm um papel importante aí, mas de modo geral, é assim que a avaliação de custos e benefícios se reflete nas curvas da oferta e da demanda. Então, agindo sempre com o que acredito que ele fará satisfeito, beleza. Em termos mais simples, se eu possuo pães de queijo e desejo obter salame, estarei disposto a sacrificar um mínimo de P unidades de pão de queijo e um máximo de P unidades em troca de um mínimo de S unidades de salame, enquanto minha contraparte precisa aceitar um valor entre o intervalo P e P de pão de queijo e ofertar no mínimo S salames para que ocorra a troca. Em termos monetários, o ofertante oferta um produto e demanda uma soma de moeda, demanda uma quantidade de dinheiro, preço X unidades monetárias. Enquanto o demandante oferta uma soma de moeda, digamos, X linha unidades monetárias, independente se é maior ou menor, e demanda o referido produto. Oferta não gera demanda, tampouco demanda gera oferta, mas ambas ocorrem de forma simultânea em orientações opostas, ou seja, oferta é a demanda pela moeda ofertando bem e serviço e a demanda é oferta de moeda, não oferta monetária em termos de macroeconomia agregada, inelástica, não. O demandante está oferecendo moeda para o vendedor em troca do produto, certo? Então, elas são simultâneas, depois vocês podem olhar também, eu acho que eu fiz áudio artigo sobre a questão da lei de CEI corretamente entendida também, tá? Então, aqui eu estou meio que refutando tanto o espantalho da lei de CEI quanto a ideia de que demanda gera oferta, tá? O demandante sempre vai visar pagar o mínimo possível para obter o máximo possível, como eu falei, pois visa obter o máximo de satisfação possível, mesmo que incorrem erros de cálculo ou não queira se dar ao trabalho de se locomover ou pesquisar outras alternativas. Esse sou muito eu, não queira se dar ao trabalho de se locomover ou pesquisar outras alternativas. O ofertante também, visando a obtenção do máximo de satisfação possível, irá visar receber o máximo possível pelo mínimo que pode ofertar. E ele só vai estar disposto a ofertar mais se ele receber mais. Desse modo, a disposição a ofertar sempre aumentará com o aumento do preço e a disposição a demandar diminuirá com a diminuição do preço setteres palibus, todo o resto constante, o que não é o caso de bendigiffen em entorpecentes, eu já falei do entorpecente, e no caso de bendigiffen, podem ocorrer várias causas subjacentes, principalmente em relação às expectativas, como por exemplo, você acreditar que vão haver aumentos de preço subsequentes se você aumenta a quantidade demandada para estocar, por exemplo. Mas não dá para dizer que eles são indefinidamente crescentes. se a gente colocar em termos puramente neoclássicos, aquele vídeo que eu fiz lá no curso de microeconomia de falar que tem uma parábola, aquilo é equivocado porque uma função de demanda não vai poder ter duas variáveis, dois x para um mesmo y, e no caso de uma parábola isso ia acontecer. Não pode ter duas raízes nesse caso, não pode ter duas quantidades demandadas diferentes para um mesmo preço. é claro que dentro das hipóteses austríacas essas coisas podem mudar, o tempo dinâmico, o conhecimento muda, a curva muda de formato, mas dentro dos pressupostos neoclássicos você não pode ter nesse tempo achatado deles duas quantidades demandadas para o mesmo para o mesmo preço. Então, isso daí foi uma coisa que eu demorei muito para me ligar e eu me liguei sozinho. Eu estava olhando para aquele gráfico e falei, mano, isso daqui está errado. E aí eu percebi o porquê. Eu cometi um erro naquele vídeo, então já fazendo aqui uma correção. Então, no caso dos bens de Giffin entorpecentes, o que eu estou dizendo é que você quebra a cláusula setteris paribus e por conta disso não é uma refutação válida porque você quebra a principal hipótese do modelo e como você tem mudança, então, isso não invalida a lei geral. portanto, o valor relativo entre custo e benefício não que não exista mudanças no mercado que naturalmente a lei da demanda vai valer, mas existe um motivo exógeno pelo qual a quantidade demandada aumenta o aumento de preço. Exógeno dentro do modelo neoclássico, mas endógeno dentro da nossa visão complexa de economia. Portanto, o valor relativo entre custo e benefício é fator determinante das leis da oferta e da demanda da tendência do equilíbrio chamada lei de oferta e demanda. Isso é valores centrais para os quais as forças da oferta e da demanda direcionam. Em termos puramente matemáticos, a lei da oferta significa que a quantidade ofertada quando se oferece de um produto no mercado é diretamente proporcional ao preço porque quanto mais bem remunerada demanda você vai ser pela venda de um produto mais você vai querer oferecer ele para o mercado ao passo que a demanda é a mesma coisa. Quanto mais caro for um produto na direção oposta menos você vai querer consumir dele porque você não tem dinheiro porque você tem outras prioridades e tal. E quanto mais barato mais você vai querer consumir aquele produto. Todo o resto constante. Claro que tem a utilidade marginal decrescente você vai a cada unidade adicional perdendo principalmente em bens perecíveis você vai perdendo o valor na margem. A competição entre consumidores e vendedores permite que a coordenação entre seus planos isto é a convergência desses planos ocorra. Deste modo a livre competição é necessária para que haja um processo de tentativa e erro que leve a reformulação dos planos coordenando planos incompatíveis em um primeiro momento. O preço é uma taxa de troca taxa marginal de transformação que seria a razão entre as quantidades que se pode trocar dentro do mercado que as pessoas vão aceitar de um bem em termos de outro. E isso daqui essa taxa de troca para o Marx é chamado de valor de troca que é um valor como uma forma de quanto dentro do mercado. E isso seria a relação entre as quantidades objetivas do bem que seria medida em termos de trabalho só que essa visão do Marx ela é problemática e dos clássicos de maneira geral porque você determina os salários que seriam o preço ou a precificação ou o valor do trabalho. Preço e valor eles são diferentes mas para o Marx o preço seria só a expressão monetária enquanto o valor seria essas quantidades relativas. certo? Mas isso é problemático porque se o preço for determinado pela quantidade de trabalho médio na fabricação daquele bem e essa quantidade de trabalho médio o valor dela é medido em termos de moeda pelos bens e serviços que compõem a chamada cesta do mínimo de subsistência esse mínimo de subsistência também vai ser determinado pelo valor do trabalho socialmente necessário para a sua fabricação ou seja o trabalho médio então você está falando que o trabalho médio é determinado em termos de trabalho médio você vai entrar em uma regressão infinita isso é um dos vários problemas também existem problemas de ordem de teoria do capital que eu preciso revisar no livro do Bombaver mas principalmente porque você entra em uma regressão infinita então você não consegue explicar quem veio antes o ovo ou a galinha já a taxa marginal de transformação ela vem de um processo complexo e ininterrupto de negociações de quantas pessoas avaliam esses custos e benefícios e isso forma essas quantidades relativas no mercado que formam os preços relativos e aí posteriormente conforme a economia ganha complexidade cada vez mais bens você precisa ter um meio geral de troca e aí isso vai ser expresso numa cifra monetária e não os neoclássicos não acreditam que o valor é uma que o valor é preço mas o que a gente chama de preço relativo é porque a gente consegue achar as quantidades relativas em termos da razão dos preços também então o quanto você precisa dar de um bem em relação ao outro você consegue encontrar isso através da razão dos preços por isso que a gente chama de preço relativo o quanto um bem custa em termos de outro e vice-versa e a gente não entende eu não me incluo no neoclássico mas assim os marginalistas de maneira geral a gente entende o valor como algo interior que orientação humana que vai ser refletido e vai determinar essas relações quantitativas e não essas relações quantitativas em si e o valor para o Marx em termos de valor de troca ele é essa taxa marginal de transformação ao passo que a essência desse valor de troca que fundamenta esse valor de troca do mercado é o valor do trabalho que é a quantidade de tempo de trabalho enfim é isso espero que tenha ficado um pouco claro porque no outro texto eu explico isso de uma maneira mais completa então beleza taxa de troca de um bem em termos de outro posteriormente em termos do meio geral de troca essa taxa é formada através de um consenso resultante de múltiplas negociações na forma da avaliação média média lei aqui como resultante do valor marginal desses produtos em relação a da moeda então a avaliação média seria a resultante do mercado de várias negociações desses produtos e aqui em relação a moeda porque vai ser expresso em termos de cifra monetária em termos de meio geral de troca em análise de custos benefícios demandantes ofertantes de modo que as disparidades de preço entre o mesmo produto sejam eliminadas através da arbitragem do empreendedor que enxerga oportunidade de ganhos com a disparidade no caso empreendedor Kisneriano através do ganho de arbitragem ele tem um incentivo para eliminar essas diferenças de preço a utilidade ao se referir aos desejos e necessidades humanas é o aspecto nuclear da demanda ou seja a demanda é fomentada pelas necessidades pelos desejos pelos objetivos e várias outras coisas que determinam porque a gente vai precisar daquele bem esse reconhecimento do nexo causal que a gente falou lá em cima enquanto a insuficiência dos bens para a satisfação de todos esses desejos que determina seu valor na margem é o aspecto nuclear da oferta mas note que existe uma orientação diferente aqui porque a oferta vai determinar o quanto tem daquele produto disponível daquele meio disponível mas ela também vai ser orientada pela disponibilidade tem pouco então está pagando muito então vou lá e vou ofertar mais daquilo para que eu possa ganhar em cima disso mas é uma relação já recíproca enquanto aqui a relação da utilidade ela é esse é o fundamento da demanda potencial claro que você tem que ter um bem para ofertar ou meio de troca para isso se converter em demanda efetiva mas existe uma diferença de orientação quanto o outro é uma relação de reciprocidade esse daqui é uma relação unidirecional de que a utilidade fundamenta o quanto você vai querer demandar portanto quanto mais escasso o produto menor se encontra a oferta pressionando os preços para cima e aí escasso já está implícito que ele é útil para a mesma direção do valor marginal ou seja quanto menos unidades tem suprindo aquela necessidade mais latente ela é e aí o valor econômico subjetivo resultante das avaliações de várias pessoas vai se refletir no preço dessa forma e quanto maior a utilidade maior a demanda pelo produto setteris paribus também pressionando o preço para cima porque vai ficar mais relativamente escasso quanto mais demandado ele for porque é sempre relativo às pessoas que precisam dele para as suas atividades pressionando os preços para cima para que o consumo diminua porque vai tornar mais caro e as pessoas vão ter menos capacidade de comprar aquilo o inverso também é verdadeiro para ambos os casos e é isso este é o fundamento axiológico fundamento da teoria do valor econômico da oferta e da demanda e aqui eu usei como referência só a questão do Manchio mas aí também tem outras que eu acabei já citando aqui no meio e é isso isso também é bem o estilão do Kirsner no MTPS no Market Theory and Price System espero que vocês tenham gostado foi um vídeo um pouco extenso porque eu quis explicar algumas coisas para tornar um pouco mais claro esse texto não esqueçam de assistir o videozinho legalzinho sobre oferta e demanda simulating supply and demand acho que é em inglês mas enfim cara muito provavelmente vai estar no curso de micro o principal é eu tirar as aulas com slidezinho e vídeo ou de escola austríaca de qualquer forma eu super recomendo que vocês assistam os dois vídeos as duas playlists porque vão te dar um fundamento uma base muito legal em economia espero que vocês tenham gostado deem aquele like voltamos com o vídeo de economia socialism sucks eu acabei fazendo um vídeo de 45 minutos isso que eu não queria me estender muito mas precisava explicar um pouco melhor essas coisas é isso guys tenha uma ótima noite tenha uma ótima semana resto de semana porque eu estou gravando aqui numa quarta-feira quase 11 horas e fiquem com Deus e fui